Alô pessoal, Rádio Com Bob de São José dos Campos Tô passando por aqui pra avisar pra vocês que nós estamos aí de plataforma nova Estamos em um estúdio novo, breve, breve Nós estaremos no ar trazendo tudo que é de bom pra você Ok? Rádio Com Bob de São José dos Campos Nos aguarde, porque aqui a coruja não dorme